Salve, salve, galerinha! Tamo junto aqui pra mais um vídeo, um vídeo urgente, uma breaking news aí que saiu nessa manhã. O Luiz Adriano, segundo o vídeo aí, eu não tenho certeza, parece que já tá em Dubai e ele encontrou lá o ex-jogador Denilson, né? Que jogou, acho que na Coreia do Sul, algum desses cantos aí. Aqui no Brasil ele nunca se firmou, ele é um cara até desconhecido. Eu fui até pesquisar pra saber quem era de fato e realmente é esse Denilson aí. Ele encontra esse jogador por lá e diz o curioso, né? Diz que vai torcer pelo Palmeiras no Mundial, o Denilson até fala que ele não vai, não vai pro jogo, não vai participar. Sabe, é assim, você não precisa ser um gênio pra imaginar que o fim de ciclo do Luiz Adriano acabou nessa temporada, né? Depois de todas as presepadas aí que ele acabou fazendo, o Daverson disse que quando ele entrou na final, alguns jogadores do Flamengo falaram, aí entrou o presepero, mas o presepero no fim das contas não foi o Daverson, né? O presepero dessa temporada foi o Luiz Adriano que tinha o respeito da torcida, que tinha, de certa forma, o carinho da torcida, que era um cara que tinha sido extremamente importante na temporada passada e nessa temporada só fez presepada. Ao invés de abaixar a cabeça e reconhecer que tava numa fase técnica ruim, ele quis arrumar confusão com a torcida, ele quis arrumar briga com a torcida, o Abel tentou passar pano, o Abel fez a boa pra ele, mesmo assim ele não reconheceu. Ou seja, o Luiz Adriano tá fora do Palmeiras, isso é fato. Eu acho que a gente só não imaginava que fosse tão rápido assim, segundo o vídeo, né? Porque esse vídeo indica que ele já nem vai pro Mundial. Eu vou colocar aqui, vamos assistir então, ó, e depois a gente volta pra comentar. Vamos aqui com o Luiz, campeão da Libertadores, tá aqui, bateu no meu Flamengo, vai fazer... é a vida. Faz parte, né? O futebol, então... Tá gostando de Dubai? Tá gostando de Dubai? Muito, muito, muito. O Mundial vai ser aqui em Abu Dhabi. Eu sou o único brasileiro com quatro gols em uma só edição no Mundial de Clubes. Eu só perdi pro Soares. Você não vai vir, mas você vai torcer pra quem? Eu vou torcer pro Palmeiras. É, eu também. Brasil. Abraço. Tá aí, ó. Você não vai vir, mas você vai torcer pra quem? E ele fala Palmeiras. Então, talvez isso indique que realmente o Luiz Adriano já não faça parte dos planos da diretoria, né? Dessa reformulação que já começou a acontecer e que a gente dizia aqui, né? É porque quando o Palmeiras não renovou com o Felipe Melo, muitos torcedores ficaram pé da vida já falando... Ah, mas não renova com o Felipe Melo e o Luiz Adriano tá aí? Ah, mas não renova com o Felipe Melo e o William Bigode tá aí? Calma, eu acho que muitos jogadores ainda devem sair. Luiz Adriano, Danilo Barbosa, William Bigode... Acho que Mike deve sair... Acredito até que o Kusevich saia. Então, assim, tem uma série de jogadores que vão deixar o Palmeiras ainda, como a gente falou. É uma reformulação que já está em curso, que já está acontecendo. E também tem uma série aí de especulações. Algumas acredito que mais certas, outras acredito que furadas totais. Mas existem nomes aí rondando sempre no radar que podem se confirmar. A Goulart, a Tuesta, né? São jogadores que realmente podem fazer parte aí dos planos da diretoria, que em algum momento o Palmeiras já demonstrou interesse neles. E a gente vai cobrir tudo. A gente vai fazer mais vídeos, lives aí pra falar só de contratações. Beleza, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Deixa a sua opinião aqui no vídeo. Um abraço. É nóis.